Galera, hoje é o segundo pilar, amizade. Amigos são poucos. Valorize os amigos testados. E não ofereça amizade a qualquer um que apareça na sua vida. Muitos entram na nossa vida, mas poucos permanecem. E essa permanência vai depender do quanto seleto você é. Não esqueça que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais ama. Então escolha andar com uma águia. Você é o principal responsável pela frustração que você tem com uma amizade. Sabe por quê? Porque todo mundo que você conhece você quer tratar como um amigo. Ninguém é mais responsável do que você mesmo por essas frustrações. E para impedir que isso aconteça, para impedir que você não cresça, porque tem a amizade que é como âncora. Ela agarra no seu pé e impede você de crescer. Fique de olho com quem passa pela sua vida. Seja seleto. Os seus resultados vão depender de quem você ama. Tchau. Tchau.